Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e o mundo teríamos aflições. Boa noite família linda em Cristo Jesus, boa noite. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live, começou agora. E é muito importante o que eu vou entregar hoje, gente. É algo profundo que na minha vivência eu aprendi. Que é a importância de você equilibrar. Você tem que ter o equilíbrio das coisas. E hoje nós vamos falar equilíbrio entre fé e graça. Semana que vem vai ser o equilíbrio entre fé e amor. Então, gente, tudo tem que ter equilíbrio de acordo com a palavra de Deus. E eu aprendi muita coisa, gente, sobre fé. Além da minha vivência, de ter estudado, de ter lido a palavra, eu aprendi muito com o meu amigo Reinhardt. Ele é pra mim uma referência de fé, tá bom? Então, gente, vamos pra live de hoje. Vamos falar sobre a importância do equilíbrio. Equilíbrio entre fé e graça. Então, gente, você tem que entender sobre a fé. E algo que você tem que entender sobre a fé é que tem que ter equilíbrio. Muitas pessoas usam a fé achando que tem fé, mas estão usando de uma forma totalmente errada. Gente, a Bíblia, ela nos fala sobre isso porque muitas áreas da vida cristã, nós precisamos ter equilíbrio. E é o que menos acontece hoje, gente. Pessoas não têm equilíbrio nenhum. Não têm bom senso, não têm equilíbrio. Então, gente, certas coisas nós precisamos equilibrar com a fé, como eu disse. Um exemplo, a Bíblia claramente ensina que Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Mas ela também nos mostra Jesus como um juiz. E quando ele nos julga, não há favoritismo. Vinícius, Jesus nos julga. Fiz uma live sobre disciplina e sobre julgamento. A diferença. Gente, haverá, sim, um julgamento. Mas, no dia do juízo, no final dos tempos. Segundo a Coríntios 5, gente, ensina que nós precisamos ter bondade. Mas também, nós devemos entender a severidade em Deus em seu julgamento no dia do juízo. Gente, muitos cristãos conhecem Jesus apenas como cordeiro. Mas um cristão maduro entende que ele é um cordeiro. Mas também é um leão. Por isso, nós precisamos equilibrar as coisas com fé e graça. Então, meu irmão, minha irmã, fé e graça. Olha a escritura que eu vou citar para você. Efésios 2, 8. Diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha aqui, gente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Meus amados, algumas coisas eu vou repetir aqui para que fique no teu coração. Algumas coisas, gente. Eu acho que é incrível isso. Eu recebo, às vezes, alguns áudios, algumas pessoas. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando como eu... De tanto eu falar na live, gente. A pessoa está falando igual. E eu fico tão feliz. Eu falo, Senhor. Aquele negócio está dentro da alma da pessoa. Tem testemunho da série 5 Minutos. Que a pessoa falou as palavras que eu falo na live. Isso é incrível, gente. É maravilhoso. Então, muitas coisas eu vou repetir. Vou repetir. Vou repetir. Tá bom, gente? Olha só, gente. Pela graça, sois salvos pela fé. Aqui já existe um equilíbrio entre fé e graça. Olha só, gente. Isso aqui é incrível. A graça de Deus proveu a salvação. De graça para nós. A graça de Deus proveu a salvação de graça para nós. E a fé, ela toma posse disso. A fé somente se aposta daquilo que a graça já proveu e já pagou. Aqui que está a questão. Aqui que está a questão. Muitos cristãos usam a fé achando que, como se fosse uma palavra mágica. Fizesse uma oração, colocasse o nome de Jesus no final e se apropriar pela fé de tudo que ele quer. Não adianta, gente. Não adianta, gente. Você tem que se apropriar pela fé do que a graça proveu. E aqui, no caso, a salvação já foi nos dada pela graça. E nós nos apropriamos pela fé. Está entendendo o equilíbrio, gente? Olha só. Você precisa entender que a fé não é uma fórmula mágica, gente. Para te dar uma vida feliz. As pessoas que usam a fé dessa forma vivem uma vida estressante, gente. Uma vida frustrada. E está sim de cristão que vive assim. A verdadeira fé, gente, para mim, para o Vinícius, que eu entendi, gente, dessa minha curta caminhada cristã ainda. Que eu tenho muito a aprender. Para mim, a verdadeira fé é entrar no descanso de Deus. A verdadeira fé é você entrar no lugar secreto. Tem uma live, gente, acho que foi a mais... A mais, assim, para mim, foi uma das mais poderosas que eu fiz até hoje. Que é lugar secreto. Que está na série Está Consumado. Está gravado no canal. Gente, o lugar secreto. O esconderijo do Altíssimo. Quando você aprende a descansar em Deus. E as pessoas que estão ao redor de você vão falar que você está doido. Que você falou, cara, esse cara não está nem aí para nada. Você está no descanso porque você não se preocupa com nada. Você não tem ansiedade com nada. Nada te aborrece. Nada tira a tua alegria. Você vai vir tribulação, vai vir, vai vir, vai vir humilhação, virá. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai estar no descanso do papai. Você sabe que qualquer preocupação que chega, você entrega. Você lança sobre ele e descansa de novo. Vem a preocupação, lança sobre ele e descansa de novo. Para mim, gente, essa é a verdadeira fé. Porque você verdadeiramente sabe que terá uma intervenção divina na sua vida. Naquela situação que veio contra você. Se você não equilibra a fé com a graça, gente. A sua fé não vai funcionar, gente. A fé é a moeda do céu. Ela move o sobrenatural para a sua vida. E muitas pessoas, gente. Eu recebi esses dias um áudio de um seguidor. Eu esqueci o nome dele. Ele falou o seguinte para mim. Ele falou, Vinícius, eu estou me apropriando. Desde que eu comecei a ver as lives, eu me aproprio, eu me aproprio. Eu me aproprio e nada acontece. Quando ele falou isso, eu falei, não entrou no descanso, gente. Porque não é assim. Você se apropria e descansa. Porque muitas coisas que você se apropria já são suas hoje. Mas tem coisas que você tem que estar preparados, gente. Para você usufruir daquilo. Se você está focado em se apropriar para obter coisas de Deus. Você não entendeu nada da nova aliança ainda. Revê as lives todas. Para obter um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para obter um carro, um cargo para ser promovido. Para isso, para aquilo. Se você está focado na nova aliança. Para se apropriar dessas coisas, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente entende a nova aliança. Vive plenamente a obra consumada da cruz. Você não quer saber mais de coisas para você, gente. Você não está... Gente, você desfoca de você. Porque você está tão focado em Jesus. Você desfoca de você. E o que acontece? Aí que a bênção vem, gente. Aí que as coisas vêm. Aí que é derramado. Quando você não... Se vier, veio. Se não vier, não veio. Estou aqui no descanso do papai no lugar secreto. Estou aqui na sombra do Todo-Poderoso. É nesse ponto que você tem que chegar, meu irmão, meu irmão. É uma busca. É um processo. Como eu disse em um vídeo que eu fiz. Milagre ou transformação. A transformação vem num processo dentro do casulo. A lagarta entra no casulo para virar borboleta, gente. É um processo. É de fé em fé. É de glória em glória. É um dia de cada vez. Um passinho de cada vez. Lembra-se da escadaria da fé, meu irmão, minha irmã. Uma coisa que eu falei para ele. Eu falei assim para ele. Falei, irmão, olha só. Você assistiu minha live escadaria da fé? Ele falou, não. Falei, vou dar uma palhinha rápido para você. A escada tem degraus. Você está querendo pular para o quarto degrau. Antes de passar pelos três primeiros degraus da escada. Se você não viu, a live está aí inteira. A escadaria da fé. Primeiro é você reconhecer que você não é nada sem Deus. Segundo é criar intimidade com ele. Quando você tem intimidade, você descobre o plano dele para você. Você sabe quais promessas que ele tem na tua vida. E em quarto você se apropria. É o quarto degrau. O grande problema é que os cristãos querem pular para o quarto, gente. Vai tropeçar na escada e vai cair. É uma escadinha, um degrauzinho de cada vez. Teve uma irmã também que me escreveu um depoimento que eu achei lindo. E ela falou a mesma coisa. Ela falou assim. Ela falou, Vinícius, aprendi a caminhar de fé em fé. Gente, as pessoas querem as coisas de um dia para o outro. É um processo dolorido, difícil. Mas é maravilhoso e libertador ao mesmo tempo, gente. É difícil até de explicar. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre Abraão. Nosso pai da fé. Papai da fé. Abraão. Amo a história de Abraão, gente. Romanos 4,16 diz assim. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente aqui é da lei, mas também aqui é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Gente, o que aconteceu aqui? A graça... Qual a história de Abraão, gente? Todo mundo conhece. Abraão queria ter um filho. Um herdeiro. A graça prometeu a Abraão um filho. E a fé foi apta a se apropriar disso. Está entendendo, gente? Existem muitos cristãos que tentam viver uma vida de fé, mas nunca entenderam a graça. Então, eles vivem na lei, na lei, na velha aliança, tentando agradar a Deus com suas obras e tentam viver uma vida pela fé, gente. Ao mesmo tempo. Não vai funcionar nunca. Não bate, não casa, gente. O equilíbrio das coisas é um conceito importantíssimo na Bíblia. A fé tem que ser equilibrada com certas coisas. Meu irmão, minha irmã, você tem que equilibrar a fé com a graça. É pela fé e através da graça. Não esqueça disso. É pela fé e através da graça. As pessoas que só focam na fé e não vivem uma vida na graça, estão vivendo em círculos, meu irmão, meu irmão. Estão dando volta. Sabe o quê? Tem uma passagem que eu amo do deserto. Gente, eu amo a história dos hebreus quando eles saíram do deserto, saíram do Egito rumo à terra prometida. Sabe o quê? Eu fiz tudo o que eles fizeram de errado, eu fiz, gente. No deserto. Tudinho. E tem uma passagem que Deus fala assim para eles. Até quanto vocês vão ficar dando volta nesse monte? Ou seja, tinha um monte. No meio do deserto eles ficavam dando volta. Por quê? Eles não tinham, eles tinham uma mentalidade de deserto. Eles não tinham foco na terra. Eles estavam olhando para as circunstâncias ao redor deles. Então, meu irmão, minha irmã. As pessoas que só focam na fé e não vivem uma vida de graça, estão, não saem do lugar. Está igual o povo hebreu. Pessoas que querem ser heróis da fé e não vivem uma vida de graça na vida delas. Que vivem uma vida terrível. E não é testemunho nenhum para a glória de Deus, gente. Gente, nós cristãos, nós temos que ser referência para as pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar, eu quero o cara. Que luz é essa desse cara, meu irmão? Essa mulher, olha só. Olha a alegria dela. Está passando por tantas provações e está aí, feliz, alegre. Recebeu uma má notícia, mas está aqui, cheio de fé, com esperança, olhando para Jesus. As pessoas têm que ver isso em você, gente. Aí a pessoa vê um cristão lá se lamureando, reclamando, fofocando. Gente, eu não quero ver você cristão nada. A gente tem que ser referência, gente. Agora, nós temos que ser testemunho para a glória dele. Agora, vamos responder a pergunta. O que é a graça? A graça, o que é a graça? Gente, a graça é um favor imerecido. A graça é uma influência sobrenatural sobre a minha e a sua vida. Que me eleva acima de todas as circunstâncias que eu estou vivendo. Que Deus me deu totalmente de graça. Isso é graça. 1 Coríntios 15, 10, gente. Diz assim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo falando. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes. Olha, isso aqui é lindo, gente. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Gente. Paulo diz que aquilo que ele é, é em função da graça. E o que essa graça fez com ele? Gente. Nós sabemos que Paulo era um homem de muita fé. Eu amo Paulo, gente. Eu leio as cartas de Paulo. Gente, eu choro. Eu vibro. Eu falo. Cara, esse cara é muito louco. Esse cara é maravilhoso, gente. Sou apaixonado por Paulo. E ele foi um dos caras que mais ensinaram sobre fé. Do que qualquer pessoa no Novo Testamento depois de Jesus. Gente. E o que essa graça fez na vida de Paulo? A graça, gente. Ela capacita. Como capacitou Paulo a viver acima das nossas habilidades naturais. A graça nos capacita a fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. Isso que a graça fez com Paulo, gente. Se você vive uma vida de fé sem a graça, isso vai te desestruturar. Vai desgastar você. Como aconteceu com o rapaz que mandou a mensagem. Falou. Eu me aproprie, me aproprie, me aproprie. Nada acontece. Não vai acontecer. Desse jeito, não. Meu irmão, minha irmã. Tome posse pela fé daquilo que a graça já te garantiu. Isso que é importante, gente. Por isso você tem que conhecer a palavra, gente. Qual promessa que tem de Deus? Quais os fatos de Deus que tem aqui na Bíblia? Fatos de Deus, para quem não sabe, gente. São promessas que Deus já nos deu. São promessas que estão. Que você pegar no Novo Testamento. Onde está nele, com ele, através dele. E também, promessas que estão com o verbo no presente ou no passado. São coisas que Deus já nos deu. Nós chamamos de fatos de Deus. Porque é um fato. Está consumado. É teu. E as promessas são coisas futuras. Que você se apropria pela fé hoje e espera o dia de amanhã. Porque vai vir no tempo oportuno de Deus. Então, gente. Fato e promessa. Então, meu irmão, meu irmão. Você espera pela fé. E você se apropria pela fé. A promessa de Deus, que é no futuro. Você se apropria pela fé. Espera pela fé que aquilo vai acontecer. Como se aquilo já fosse seu. E o fato de Deus, você se apropria hoje. E começa a viver aquela promessa. Presente. Gente. Se você quiser saber mais sobre isso. Sério está consumado. Tá bom? Tome posse pela fé daquilo que a graça já te garantiu. Eu estou falando das igrejas da Macedônia. O que aconteceu, gente? Primeiro, Paulo fala aqui. Também, irmãos. Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ou seja. A graça de Deus estava sobre aquelas igrejas da Macedônia. Olha que lindo isso. Paulo descreve a tamanha graça dada às igrejas da Macedônia. No versículo seguinte. Olha o que ele diz, gente. Como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Gente. O que isso quer dizer? A graça, ela libera alegria em meio às tribulações, gente. Você está passando por um problema intenso. Mas você está alegre em paz, gente. Isso é graça de Deus. Olha como é que continua a passagem. Porque segundo o seu poder. E eu mesmo testifico. E ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Gente. Aqui. Como que as pessoas podem dar mais do que elas podem? Olha só. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça. E a comunicação desse serviço que se fazia com os santos. Gente. Olha só. As igrejas da Macedônia eram pobres. Palpérrimas. Estavam passando por uma extrema e severa perseguição, necessidade. Tudo. O que que aconteceu? Eles equilibraram a fé com a graça. E disseram. A graça é a habilidade para vivermos além da nossa forma natural de viver, gente. Isso é fé e graça. Uma vez que você aprende a equilibrar a fé e graça, meu irmão, meu irmão. Sabe o que vai acontecer? Essa medida de fé que você toma posse, te dá abundância de alegria, gente. No meio de toda dificuldade que você está passando. Eu queria te dizer algo honestamente, gente. Muitos cristãos falam sobre a graça. Mas só ficam felizes se der tudo certo em sua vida. Quando as coisas não vão bem, eles não ficam felizes, ficam chateados, tristes. Murmuram. Por que, Deus? Quando eu recebo notícias ruins, meu irmão, minha irmã, hoje, na minha vida, eu não me preocupo. Pois eu sei que vai dar tudo certo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não sei mais o que é viver sem alegria, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque é isso que a graça faz conosco. Então, meu irmão, minha irmã. Agora eu quero fazer... Agora, gente, é a parte que você tem que entender. A diferença entre graça e misericórdia. Alguns confundem. Gente, olha só. É algo muito simples e muito claro. Presta atenção. Deus, em sua misericórdia, Deus, em sua misericórdia, ele não me dá o que eu mereço. Deus, em sua graça, me dá o que eu não mereço. Confundiu a mente, gente? Vamos lá. Deus, na sua misericórdia, me dá o que eu mereço. E Deus, em sua graça, me dá o que eu não mereço. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que que você e eu merecemos? O que que nós merecemos, gente? Nós merecemos, sabe o que? É um inferno, gente. É isso que eu e você merecemos. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, ele não nos dá o que nós merecemos. Está entendendo, gente? E ele nos dá, em sua infinita graça, aquilo que nós não merecemos. Gente, é incrível. Muitos cristãos fazem uma pergunta assim, ó. Se Deus é realmente amor. Às vezes nem cristãos, as pessoas que conhecem Deus, falam que são cristãos. Se Deus realmente é amor, por que ele permite que as pessoas vão para o inferno? Eles perguntam isso. Gente, é uma pergunta errada. A pergunta correta seria, sabe qual? Se Deus é justo, como é que ele pode permitir que as pessoas entrem no céu? Gente, como é que pode? Não é um pensamento interessante? Mas a chave aqui é o seguinte, gente. Deus, em sua misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos. Muitos cristãos vivem por misericórdia. Misericórdia, presta atenção. Mas nunca acessam uma vida pela graça, gente. Isso é triste. As pessoas vivem em função da misericórdia só. Não dá graça dele. Não dá graça dele. Deixam de viver a graça dele, gente. No começo da live nós falamos sobre... Um pouquinho sobre... A gente falou no começo sobre salvação. Eu vou ser redundante. Já falei, gente, com algumas coisas... Algumas coisas para ficar bem claro para você. Gente, como você foi salvo? Pela fé. Mas foi salvo apenas pela fé? Não. De novo, Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça por meio da fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós somos salvos pela graça por meio da fé. A sua fé só pode receber o que a graça de Deus já aprovou e pagou por você na cruz. A tua salvação já foi paga na cruz. Então, já foi te dado pela graça. E você se apropria pela fé. Deus em sua infinita graça, meu irmão, minha irmã. Em sua infinita graça. Ele proveu a salvação. Se a graça de Deus não tivesse agido em nosso favor, meu irmão, minha irmã. Então, você não poderia ter fé para ser salvo. Está entendendo, gente? Está começando a fazer sentido para você? Você poderia declarar o tempo todo que está sendo salvo. Mas isso não faria efeito porque sem graça, sem a graça, não há salvação. As pessoas que não aprendem a equilibrar a fé e a graça, geralmente ficam desapontadas, gente. Elas apenas declaram e confessam durante o dia todo o que elas desejam. Mas nunca veem essas coisas acontecerem. Porque Deus não prometeu nem proveu nada, sabe o quê? Era tudo desejo pessoal para os seus deleites. Não é gênio da lâmpada, gente. Não é papai noel. Meu irmão, minha irmã. Eu quero que você compreenda que não pode ter fé naquilo que você simplesmente quer ter. Ou no que você deseja, gente. Não é isso. Você só pode ter fé para ver acontecer aquilo que a graça de Deus já providenciou para nós. E é muito importante que nós entendamos isso. Porque conheço cristãos que querem algo tão desesperadamente, gente. Que oram e se envolvem emocionalmente com aquilo. A ponto, gente, de se convencerem de que eles têm fé. Gente, que fé é essa de fazer campanha de oração durante uma semana, orando pela mesma coisa, gente. Sendo que são coisas que a graça não deu para aquela pessoa. A graça não providenciou aquilo. E ela está lá. Sete dias de campanha, gente. Sabe o que vai acontecer? Não vai receber, vai ficar triste. Aí vai entrar em outra campanha. Aí vai emendar o jejum. Aí vai fazer vigília. E nada vai acontecer. Meu irmão, meu irmão. Essas pessoas, elas ficam frustradas. Isso não é fé, gente. Elas acabam desapontadas e não vêem a concretização das coisas que elas esperavam. Sabe o que essas pessoas falam, gente? Eu creio nisso e confesso isso todos os dias. Mas os inícios, por que que não aconteceu? Gente, esse questionamento evidencia, sabe o quê? Que elas não acreditam realmente nisso. Ou não têm a fé bíblica. Jesus disse que se você tiver uma fé como uma semente de grão de mostarda, as montanhas se moverão. Porque a fé bíblica, gente, ela sempre traz milagres para a sua vida. Mas você não pode ter fé para aquilo que a graça de Deus não proveu, gente. A fé pode apenas receber o que a graça de Deus pagou. Portanto, devemos manter o equilíbrio entre fé e graça. Então, Vinícius, como podemos receber uma cura, por exemplo, sobrenatural? Gente, Deus, por sua graça, já pagou por isso. Nós temos a cura pelo sangue de Jesus. Ele já nos deu. Então, nós temos o quê? Que se apropriar pela fé. Já foi nos dado, gente. Então, você pode se apropriar pela fé do que a graça já providenciou. Está entendendo, gente? A graça é um dom gracioso dele para os seus filhos. Mesmo que nós não mereçamos. Deus é lindo, gente. Gente, eu falei de Abraão no começo da live. Ele, desesperadamente, ele queria ter o filho dele, gente. Todos conhecem a história de Abraão aqui. Abraão, ele é chamado de pai da fé, em Romanos 4. Que é o grande capítulo de fé na Bíblia. Romanos 4, gente, estude. Abraão, ele queria um filho e Deus disse que o abençoaria. E que faria dele uma benção. Abraão perguntou como ele poderia ser abençoado. Se nem mesmo ele tinha um filho e seu escravo herdaria tudo o que ele tinha. Abraão contestou. Como? Ele queria um filho, mas o desejo dele por um filho não produziu fé no seu coração, gente. Olha isso. Presta atenção nisso. Gente, porque você só pode ter fé naquilo que a graça de Deus já providenciou. Falei isso aqui já umas 50 vezes, tá? Para você gravar isso. Quando Deus disse a ele, dar-lhe-ei um filho, quando Deus falou para Abraão, a jornada de Abraão começou a partir daquilo ali, daquela palavra que foi liberada. Porque agora Deus havia tomado conta daquela situação. É nesse momento, gente, que a fé, ela traz a existência e o que Deus já providenciou. Olha que lindo, gente. Deus falou. A fé de Abraão providenciou. Tá entendendo, gente? Deus já providenciou no mundo espiritual. Tá pronto? Pela sua graça. E pela fé você se apropria. Até que Abraão tomasse posse da terra prometida, meu irmão, meu irmão. E a graça de Deus tivesse provido tudo o que ele precisava. Não havia base naquela fé, na fé da vida de Abraão, gente. Não havia base de fé para ele. Para ter um filho. Havia um forte desejo. Não havia fé. Olha, presta atenção. Quantos cristãos que têm um forte desejo e acham que é fé? Gente, quantos cristãos acham que é fé? Só que eles desejam aquilo. Assim a jornada de fé, gente, desse herói da fé que é Abraão, começou quando a graça de Deus veio e lhe deu a promessa. Romanos 4,16, gente. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Meu irmão, minha irmã, você pode ter a fé e graça caminharem junto. Aqui nessa passagem, fé e graça caminhando junto, gente. Em outras palavras aqui, Deus disse assim, Dei a ele a promessa como um ato de graça. Mas ele agora precisa ativar a fé dele para receber o milagre. Captou? Pegou a chave? Deus te dá uma promessa como um ato de graça. Mas você tem que ativar a fé para receber o milagre. Através dessa graça. Gente, Abraão não podia gerar o próprio filho. A graça de Deus tinha que provê-lo. E quando a graça de Deus fez isso, Abraão pôde crer pela fé. Ele poderia receber o que a graça de Deus havia providenciado. 51 vezes que eu falei isso. Gente, nós precisamos entender a graça de Deus, porque sem ela a fé se torna dura. Uma batalha difícil. Porque estamos sempre tentando receber algo que nem nós mesmos sabemos que Deus quer aquilo para nós, gente. Gente, e a salvação? A salvação é o maior exemplo. Por que a salvação é tão simples? Porque tudo que nós fazemos é receber a salvação pela fé, gente. Naquilo que Deus, por meio de Jesus, já pagou. Não podemos adquirir salvação, gente. Como pessoas entendem por aí. Todos entendemos, gente, que a graça de Deus foi dada a nós e que nós precisamos recebê-la. Mas quando se trata, gente, de outras coisas na tua vida cristã, seja o que for, o poder de Deus, o sobrenatural, a cura, coisas que nós precisamos de Deus, nossa provisão. Geralmente nós lutamos ferrenhamente porque nós não equilibramos a fé com a graça. Suba a escadaria da fé, gente. Um degrau de cada vez. Não queira se apropriar de nada enquanto não passar pelo primeiro degrauzinho. Que é reconhecer que você não é nada sem Deus. O segundo degrauzinho, intimidade, passar tempo com Ele. Conhecer o coração de Deus. Se apaixonar por Jesus. Isso pode levar tempo, gente. Não tenha pressa. Em terceiro degrau, quando você já tem intimidade, você vai entendendo porque o Espírito Santo vai te revelando qual o plano de Deus para a sua vida. E aí, se no quarto degrau da fé, você começa a se apropriar, meu irmão, meu irmão. Tudo que já foi te dado pela graça. Está entendendo, gente? A salvação é um dom da graça. E qualquer outro milagre também. Gente, muitas pessoas ficam tentando merecer a salvação. Isso não existe. Através das obras. E, gente, eu queria me aprofundar um pouquinho mais da diferença entre graça e misericórdia. Que nós falamos agora há pouco, mas com tudo que eu falei agora, você vai entender de uma forma muito clara. Gente, diferença entre graça e misericórdia. O fato, gente, de você não ir para o inferno e ter os seus pecados perdoados não é graça. É misericórdia. Gente, a palavra grega para graça é charis. Charis. De onde vem a palavra carisma? O que isso significa? Significa a influência de Deus na sua vida, gente. a qual você permite, a qual permite que você faça tudo o que Ele deseja que você faça. Gente, é da natureza da graça. É da natureza da graça. Não ser conquistado pelo merecimento, gente. Mas ser recebido apenas pela fé. A graça de Deus não pode ser adquirida. Você não tem mais graça porque você ora mais, gente. Porque você jejua mais. É um dom de Deus que Ele escolhe e nos dá de forma gratuita. A diferença entre graça, misericórdia, meu irmão, minha irmã, é primordial para você viver uma vida incrível. A diferença, gente, é primordial. Quando eu entendi isso, gente, eu fiquei doido. Que eu também confundia isso. Em sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos, gente. Todos nós, como eu disse, merecemos o inferno, gente. Mas por causa da misericórdia dEle, Deus não nos dá o inferno. Todos nós merecíamos estar separados eternamente de Deus por causa do pecado. Portanto, gente, não irmos para o inferno é misericórdia. Não é misericórdia e não graça. Entenda isso. Nós deveríamos ir para o inferno, mas não estamos indo. Sabe por quê? Por causa da misericórdia do nosso amado Deus. Misericórdia é não receber o que merecemos. Graça é quando recebemos de Deus o que não merecemos. A graça é um dom, meu irmão, minha irmã. Não é só pela ausência de punição, mas por nos dar o que não merecemos. Gente, eu não mereço o céu. Você não merece o céu. Mas eu vou para lá. E você vai também. Eu não mereço cura. Mas eu posso receber a cura. Eu não mereço ser usado por Deus. Mas graciosamente ele decidiu usar os filhos dele, gente. Eu não mereço ter um casamento feliz, mas eu tenho. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus continua me dando maravilhosos presentes para mim e para você. Isso é graça. É um dom gratuito. É lindo, gente. Gente, é um bom exemplo da diferença entre graça e misericórdia. Gente, vou dar um exemplo bem esdruxo. Mas você nunca... Eu gosto de dar esses exemplos esdruxos que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor um gerente de um banco privado. De um banco. Desviou grandes quantias do banco por muitos anos. Um gerente. Até que ele acabou sendo descoberto. Quando descobriu tudo, o dono do banco, o banqueiro, foi até o gerente e disse para ele, você roubou muito dinheiro de mim durante tantos anos. Você merece ser punido com a prisão. Ficar o resto dos dias na prisão. Aí o dono do banco fala, mas eu vou perdoar você. Eu não vou colocar você na cadeia. Gente, o que foi aqui que ele fez? Não é graça. Ele teve misericórdia do gerente. Ele não deu o homem o que o homem merecia. Está entendendo, gente? Só que o dono do banco continuou falando. Olha o que ele disse. Ele disse assim, eu não vou te mandar para a prisão, não. Na verdade, eu vou te dar metade do meu banco. O exemplo é maluco, tá, gente? Eu vou te dar metade do meu banco. A partir de agora, você vai ser meu sócio. isso é graça. O gerente fala assim, mas eu roubei, eu devo ir para a prisão. O dono do banco fala para ele assim, verdade, pela misericórdia, você não vai para a prisão, mas eu decidi exercer graça sobre você para que você receba o que você não merece. Olha, gente, olha essa comparação. Deus, em sua graça, Ele compartilha a vida divina dEle conosco, sem a gente merecer, gente. Ele vive em nós, o céu pertence a nós, a vitória e a cura pertencem a nós, meu irmão, meu irmão. Sabe por quê? Por causa da tua graça, Senhor. Lembra, gente, quando Paulo falava, quando, gente, Paulo falava assim, a tua graça me basta, eu falava assim, como assim, gente? A tua graça é suficiente. É isso, gente. É um favor imerecido de Deus, e você se apropria da graça pela fé. Muitos cristãos não equilibram a fé com a graça, gente. Tentam trabalhar arduamente para receber algo de Deus. Gente, como eu falo isso? Cristão frustrado, fica fazendo as coisas através da obra, para, acha que, para merecer algo de Deus, gente. Gente, tem cada história que dá vontade de chorar, que eu recebo, gente. São pessoas que estão escravas da religiosidade. Eles não conseguem equilibrar, são frustrados, tentando adquirir as coisas, pelo esforço próprio, gente. Nunca entrando no descanso, no lugar secreto, no abrigo, do altíssimo, a sombra do inipotente, e ficar quietinho. infelizmente é fácil para as pessoas se tornarem fariseus modernos hoje, gente. O que mais tem aí hoje? os quais eles julgam os pecadores que amam Jesus e receberam a fé que a graça dele proveu. gente, o versículo de 1 Coríntios 15 e 10 é um dos mais incríveis sobre a graça que tem na palavra, gente. Olha o que Paulo diz aqui, gente. Olha o que Paulo diz aqui, gente. De novo, agora eu vou fazer um entendimento desse versículo para você. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Gente, repita isso para você. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Gente, algumas pessoas me perguntam, às vezes, Vinícius, da onde vem essa tua força? Gente, a força vem da graça dele. Paulo disse aqui que ele poderia trabalhar mais arduamente do que qualquer um. Porque havia compreendido a graça. E pela fé, ele recebeu mais graça do que qualquer um. Pela fé. Ele disse em outras palavras aqui, meu irmão, minha irmã. Na minha vida, a graça de Deus não é vã. Eu posso trabalhar mais arduamente do que qualquer um. Porque não sou eu, mas a graça dele em mim. O dom gratuito de Deus. Meu irmão, minha irmã. A energia, a força, o poder, o conhecimento de Deus. É tudo pela graça dele. Mas você tem que se apropriar pela fé dessa graça. Oh, glória, lindo. Estou quase terminando, gente. Gente, não tente receber pela fé qualquer coisa pela qual a graça não pagou. Gente, você pode... Tudo da live, você tem que entender isso. Pare de se apropriar pela fé de coisas que não foram pagas na cruz, gente. Vinícius, mas o que foi paga na cruz? Lê a palavra, meu irmão, meu irmão. Está tudo aqui. O que foi pago na cruz? Assista as lives de segunda-feira que estão gravadas, que já acabaram. Está consumado. Lá tem vários fatos de Deus, promessas de Deus. Fiz várias lives. Foram 26 lives, gente. Da série está consumado. E lá você vai saber exatamente. O que foi lhe dado através da obra consumada da cruz? O que vai ser dado? Gente, na promessa tem 7.787 promessas de Deus na palavra. Que já são nossas. Você tem que se apropriar pela fé. Mas não adianta se apropriar se não subir a escada. Quatro degraus, gente. Apropriar o quarto. Se você não passar pelos três primeiros, você não vai conseguir viver os sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos bons, perfeitos, agradáveis de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Esse conteúdo, gente, da fé. Eu amo demais. É algo que eu estudo. Sempre estou estudando sobre fé. Sobre o sobrenatural. O primeiro ponto, gente, para você começar a viver uma vida incrível com Jesus. É você ter uma comunhão com Ele. Uma intimidade. Se apaixonar verdadeiramente pelo que Ele é na tua vida. E, gente, a partir do momento que você se apaixona, tudo, tudo, toda a sua vida começa a ser conduzida pelo Espírito. E aí, meu irmão, minha irmã, tudo vai sendo conduzido de uma forma como Deus quer. Não como você quer. Ele começa a te mostrar qual o plano que Ele quer para você. Qual o teu propósito de vida. Qual o teu chamado. Por onde você tem que andar. Qual porta você não pode entrar. Qual porta você entra. Quais pessoas que você convive. Gente, Ele faz tudo através disso. Mas, primeiro, tenha uma conexão com a videira, gente. Gruda nela e não solta. Conecta a videira, gente. Quando você está conectado à videira, gente. Tem o fruto. Videira. Nós somos os ramos. Os frutos começam a vir. Quando você está conectado de uma forma automática. Os frutos. Fruto do Espírito. E o fruto dos propósitos que Deus tem para você. Tudo de você está conectado à videira, gente. Então, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado a sua alma. Obrigado. Vamos orar para a gente terminar. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por mais uma noite, papai. Pela tua presença, teu amor, misericórdia. Por estar conosco a todo tempo, Senhor Jesus. Senhor amado. Agradecemos, Senhor, por mais um conteúdo sobre fé. Pai, que meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo agora. Eles tenham entendido verdadeiramente esse equilíbrio que nós temos entre fé e graça. Que o teu Santo Espírito fale aos corações. Porque o Senhor é Ele que revela a verdade. Ele que traz o ensinamento. Senhor, tem tantas pessoas que têm aqui uma sede de ti. Estão insaciáveis e querem mais de ti. Sacia a sede deles, Pai. Senhor amado, muito obrigado por esse dia. Consagramos o dia de amanhã. Pai, tem muitas pessoas que estão aqui. Que começaram a seguir o canal há pouco tempo. Pode não estar entendendo muitas coisas. Mas, Senhor, através do teu Santo Espírito, conduza essas pessoas ao entendimento. Porque quem dá o entendimento, quem revela a verdade, é o teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Por ter morrido por mim e pelos meus irmãos. Por ter dado a sua vida e derramado sangue no madeiro por nós. Obrigado, Jesus, por essa noite. Consagramos essa noite a ti e o dia de amanhã, Senhor. Muito obrigado pela tua presença viva em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, participe do meu grupo do Telegram, do grupo WhatsApp. Está aqui embaixo na descrição da live. O link para você entrar no grupo do WhatsApp. Amo vocês em Cristo. Fique com Jesus. Até a próxima. Live. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade. Uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge. E se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. 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 Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso. Por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo o que já te pertence. E acesse essa vida sem limites. Pela fé. Somente 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 pela fé.